Eu tenho amigos aí que vai cair de a porta, cara! Vai tomar no chão! Vamos! Live, 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 meu lindo! Como é que vocês estão, pessoal? Ah, é o Charcão. Boa tarde, vamos lá, boa live. Mas eu queria falar um negócio que nem cabe a mim, mas eu vou... Charcão, cara, você deveria ter se vestido melhor ontem, como você tá falando de um restaurante... Mas não tem roupa, cara. Eu acho que a Debon, a sua esposa, ela merece um rapaz bem vestido do lado dela, cara. Pra casar com a ocasião, né? Não é sempre que você faz esses programas. Então, cara, o boné, ele é até discutível. Não deveria porque você não tem cabelo e é horrível. Mas já pra colocar um chapéuzinho, alguma coisa, uma roupa mais adequada, tava parecendo uma outra pilha, cara. Parecia que ia pro baile, pô. Mas aquela camisa minha é da Armani, cara. Bonita, mano. É de mangalava frio ontem. Se você é gordo, abraça esse papo aí, cabelo. Fala, filhos! Pessoal, vamos pegar a prevenção do Squad Battle Elite 1, tá? Sem entrada, não pegamos. Mano, só Mercedes, só... Fala, Charcão. Fala, meu parceiro, tranquilo. Então, eu trabalho aqui em São José, no restaurante chamado Risoteria Vila Lobos. E, cara, ontem veio aqui um cara que era sua cara. Só que, pô, eu pensei... O Charc e Macedo não tá tão detonado assim. Porque o cara que me parece que tinha 60 anos, drogado, tudo. Mas você sabe que eu fui lá? Eu pensei, pô, não pode ser esse cara. E não é que era você mesmo. Você acabou de falar aí que era você que foi num restaurante de risoto. Só pode ser, né? Mas, pô, eu queria fazer uma denúncia aqui, cara. Pô, deixar a esposa pagar a conta é sacanagem. Tá tirando aí 30 mil fácil por mês e fica sendo um pão duro aí? Não pode, cara. Claro que não. Quem paga as contas sou eu, cara. Me respeita, cara. Estamos juntos, valeu. Ah, e, pô, não come de boca aberta, cara. Que o restaurante inteiro você ficou passando vergonha aí. Pessoal, desculpa aí a equipe Charc e Macedo subiu pra 4ª divisão sem querer. Essa é a conta de 100 entradas, tá? Mata-mata nela primeiro, depois na conta oficial, tá? A conta oficial não pode subir divisão. Aqui subiu sem querer, tá? Subiu sem querer, tá bom? Não era pra subir pra 4ª divisão, mas subiu sem querer, tá bom? Ah, outra coisa que eu tava me esquecendo. Por que você não fala aí pros seus subs? A nova estratégia que você tem aí de não pagar a conta do restaurante. Porque lá na risoteria Vila Lobos, né? Eu achava que não era você, né? Era uma pessoa parecida, mas agora eu vi que é você. Esse cara fez mó escândalo, cara. Ele trouxe uma patinha de barata no bolso da camisa e botou em cima do prato, falando que era barata, que o prato tava sujo. E não queria pagar, queria ir embora. Mentira. Foi um milagre pra você pagar, cara. Queria fazer outro golpe. Já foi golpe da picanha, golpe da gasolina, agora o golpe do risoto também. Tudo pra não pagar a conta, cara. Mentira, pessoal. Vamos lá, abre esse PP aqui. Acabou o D, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Sete meses com o careca mais feio o tweet. É melhor pra nós, né? Pô! Lateral esquerdo, muito bom! Muito bom! Teta tá marcando, mandou sete reais e um centavo. Você que paga as contas da casa e vem dizer que a sua mulher só deixa você fazer quatro horas de live por dia. Seu vagabundo mentiroso. Você é vagabundo aqui, cara? Teta tá marcando, mandou sete reais e três centavos. Queremos que a sua mulher apareça e fale no microfone sem aparecer, que ela só deixa você fazer quatro horas por dia se não vai dar merda. Caramba, sem pila! Mitamos! Não, cara. A Debon não gosta, mano, porque eu passo mais de quatro horas de live, cara. Só com DWL, cara. O golpe do risoto mandou sete reais. Conta pra nós como é o golpe do risoto que o cara contou aí. Não tem golpe do risoto! Tem golpe da gasolina, da picanha e do risoto. Conta pros seus viewers. Não tem golpe do risoto, seu homem é honesto, cara! Já é o que você tá usando. É colete, colete! Agora eu entendi porque o Misael comprou um PS5. Faz todo sentido a troca da equipe. Vamos lá, rapidão! Seguinte! Eu queria levar o boné na cintura. A Debon falou assim, ó, você vai sem boné hoje. Pessoal, eu não tô usando peruca, tá? O Charcão tá usando um truque. Não é peruca, é truque. Eu deixei meu cabelo crescer do lado. Ele cresce bastante do lado, aqui assim. E eu jogo pra frente. Beleza, cara? Eu jogo pra frente. E eu passo um gel. Um gel não, é um spray. Eu passo um spray. Então, eu sou sincero com vocês. Vou mentir pra vocês. Tá? Eu pego o cabelo aqui, assim, ó. Parece que tá machucinho. Olha pra você ver aqui, ó. Tô mentindo não, quer ver? Ó, 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 ó. Olha aqui, ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó na orelha aqui, ó. Tá vendo? Eu pego isso aqui. Deixo crescer. E jogo pra frente e passo o spray. 45 mil mil, 60 bits. 60 bits. 45 mil mil, 60 bits. Cara, você é muito mentiroso. Primeiro, não foi você que pagou a conta. O que eu vi foi a sua esposa que pagou a conta no cartão. Inclusive, você perguntou pra mim se eu podia parcelar a conta. Parcelar a conta? Depois, o que você queria fazer? Você falou que o risoto da sua esposa tinha cabelo e que o senhor tinha uma pasta de barata. Eu vi você tirando a pasta de barata do casaco. Do bolso do casaco. Você está tão rico! Você botou em cima do prato e falou que não ia pagar. Que era pra trazer outro que não ia pagar. Que tava no código do consumidor. Você vai fazer uma coisa que você faz com a picanha, cara. Você vai morrer com o golfista no Twitch. Não, não pode, cara. Então, mano. Ó, as dicas... Isso é real, cara. Eu, quando tomei anabolizante, eu era o super-homem. Eu queria brigar com todo mundo, cara. Toma cuidado disso aí, viu, mano? Se achar o cara errado, mano, é pipoco, hein? Mais um 10, 7, 5 mais. Foi igual esse aqui que eu abri, ó. É que eu não vi que era andador. Eu fiquei esperando a luz subir, não subiu? Até que, enfim, começaram a imitar, hein, cara? Conta de cliente, conta de cliente, cara. Deidara 172 mandou 7 reais. Adibão pagou o valete. O restaurante e ela colocou gasolina no HB20 de enchente. Você não tem vergonha? Mega pacote! Que vergonha mandou 7 reais. Salve seu madruga da Twitch. Você é tão mão de vaca que comprou só metade da peruca. Dava pra fazer um outdoor nessa testa gigante. Cara, eu não uso peruca, cara. Já falei, cara. Olha o foda aí. 8x8. Caramba, velho! Só metade! Cuidado! Vamos lá. Tote 8x2 mais. Não é andador. MD. Belga. La Liga. Mito. Não, não sei falar o nome dele, pessoal. Bu... 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 Buqué. Baquiê. Vamos lá. Ô, Tote W! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Do loge! Como que eu vou respeitar alguém que é careca? Me diga aí. E aí? Como que respeita alguém que é careca, seu careca? Mercenário. Golpista. Pega pacote raro. Parpô, snoper do novo. Que snoper, cara. Outra mulher rebolando. É no Reboleite. 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 Vai votar no Lula em 2026? Vai votar no Lula em 2026? Cara, eu vou anular meu voto, cara. Eu não voto no Lula nem no Bolsonaro, cara. Tá? Pra mim, presidente tem que ser... É... O único presidente que eu votaria era Eduardo Campos. Morreu no helicóptero. Vandique Manchado mandou 7 reais. Quicksal nele, igual fez com o CR7. Cala a boca. Nada a ver, ô menina. Dá licença. Pacote de 100k. Olha a mitada. Outra mulher andando. É no Reboleite. É no Reboleite. É no Reboleite. Vamos lá, Maia. Obrigado, Ma. Três meses. Grande rating. Ó, a rating. Eita, a ratingzinha. Fazer um transplante capilar também, hein? Teta tá marcando. Mandou 5 reais e um centavo. Charcão, na moral, você já enrola demais. Quando sair de mim, pede pra equipe fazer pra você. Senão, você acaba jogando três jogos por dia. Vou dar uma ideia pra vocês, cara. Calma, calma. Equipe Charc, Macedo. A hora que eu terminar o mata-mata no Sem Entradas FC, eu vou lá pro Futebol Real FC, joga o mata-mata lá. Aí vocês fazem o icon aqui no Sem Entradas e eu volto e abro pro pessoal depois, tá bom? Fechou? Gravou aí? Pessoal, vende esse cara aqui ou não? Evolução do Mendi? Beleza, mas peraí. Vende esse cara aqui ou não? Vende por quanto? Dá um feedback aí, pessoal. 120 mil? Capandeline Farias, um derresubo seis meses. Salve, Charcão. Que saudades, eu estava de você, Mama, cedo. Manda um abraço para o lixo de jogadores. TMJ. Obrigado, Cap. Valeu aí pelos seis meses. Tamo junto. Sábado eu vou tatuar, mano. Fazer uma tatuagem. E eu ia tatuar meu braço, mano. Ia fazer um desenho e tal. E me deram a ideia de fazer uma árvore na barriga, velho. Uma árvore grandona na barriga. O que você acha? É, mano, uma árvore. Precisa chupar meu pau na sombra. Doido pra caralho. E outra coisa. Dá uma sugestão aí, mano. Eu vou na festa de Halloween amanhã. Doido, né? Vai de bruxa. Beleza. E eu tô ficando com a menina trans, velho. Que tem pito. Vai de bruxa com o nariz na bunda. E ela tá querendo... Ela deu uma sugestão de coisa da Disney e tal. Aí eu dei uma sugestão pra ela. Dei ela ir de árvore e eu ir de Tarzan. Aí toda vez, então, eu... Ah! E pego no cipó dela. Ah! E pego no cipó dela. O que você acha? O cara viaja, mano. Então, pessoal. Vamos lá, então. Mata, mata. Primeira mata mata do dia. E a Charcão já acostumou a ser extremer? Vi no YouTube um vídeo que você falava que ainda não acostumou a ser extremer. Engraçado. Quando você era CLT, você demorou pra acostumar também? Claro que não. Meu time tá top demais, cara. Número 2, Diodo Mane, Damarenza. Jurinei! Davizão FC! Cara, nunca tive um time tão bom. Claro que não, cara. Claro que não, cara. De novo, né, Jacão? Ontem você falou que ajudou dois mata-matas hoje pra ter a classe ficar nas duas pontas. Ô, Baldo, desculpa aí, cara. Você, sabendo dessa promessa, inventa de fazer premiação, montar time, fazer o caralho. Esse tipo parece que tá mandando a TME lá do Icon, nem no time. Eu troquei aqui pra cima cedo, cara. Então, mais uma vez, provando que você não tá aqui pra fazer a live pra isso. Obrigado, Ovaldo. Trinta meses, cara. Ovaldão, peraí, cara. Boa noite, Shark. Mandou sete reais. Parece que minha taxa de derrota no League of Legends aumentou muito. Acho que é o efeito Shark Macedo. Ô, louco, cara. Mas a livezinha tá top, Gandhi, Gandhi. Calma. Aqui é barcola, cara. Vamos! O som! Quê? Nadaf o quê? Eu não consegui resistir ao tesão. Abri o jogo. Apertando o jogo, eu abri o calcão na minha perna. Ele me brilhou pra tirar a roupa toda. Eu deixei meu palco de ti dele. Ele abriu a boca, colocando tudo dentro, chupando com uma dedicação que eu nunca havia sentido nada tão gostoso. Como um casal que já havia bastante intimidade. Nossas pernas se enroscando, nossos órgãos sexuais já encontrando sentido pra giro, perdendo o pouco de juízo que ainda tínhamos. Nós dois pelados no quarto, com a luz apagada apenas pelo status, nos amávamos feito loucos. Nossas bocas se encantaram, fazendo nossas línguas se agarrar. Deitei de lado da porta, fazendo ele ficar por trás da minha bunda. O Cusete, o Espadinho, ele vem dar a mão e casar, cara. Burro mandou sete reais. Não ter patrocínio é algo ruim animal. Significa que nenhuma empresa séria quer se atrelar a você. Ainda conta vantagem. Animal de teto. Mas se eu mostrar meu e-mail pra você, tem várias empresas grandes lá, cara. Tem coisa que eu não quero, cara. Chacão, tudo bem? Eu queria... Eu queria desejar um feliz aniversário pra Débão. Tudo bem pra ela? Uma posição muito especial. Não tenho mais sentimentos, né? Ressentimentos. Porque... Por mais que ela tenha roubado você de mim lá no passado... Você, o cara ia desistir, cara. Eu espero apertar. São algas passadas. Eu desejo tudo de bom pra ela, tá, Chacão? Manda um abraço pra ela. Mas assim, eu tô meio nostálgico hoje, Chacão. Essas playlists que você coloca do Bones Roses. Essas músicas românticas. É muito boa, né, cara? Tendo os nossos sexos. Ai, lá na presa Unique, Chacão, no Rio de Janeiro. Aquela batida... Olha o Chacão marcando, sem dar borte! Não, cara. Sem sexo, mano. Mandou sete reais. Que isso, cara? Que isso aí, cara? Vamos lá, pessoal. Pênalti, ó. Tô jogando bem hoje. Não sei o que tá acontecendo, cara. Acho que deve ser alguma coisa. Focar no pênalti agora. Charco Copiador mandou cinco reais. Charco Copia tantos outros que vai comer cinco fast-foo por dia pra ficar parecendo a orca prenhendo Deidara172, arrobas. Respeito Deidara aí, cara. Deidara tá emagrecendo, cara. Tá apaixonado, né? Charco Vagabundo mandou sete reais. Vsf Charcal, você não foi comprar o presente da Debal pra ficar vendo vídeo desse veado velho e careca mostrando apartamento? Charco Vagabundo veio aqui por meio dos beats protestantes por causa do motivo de você estar mandando o futebol e a picar pra gente. Não consumo conteúdo adulto, não, cara. Eu sou antipunheta, cara. Peguei, peguei Olha o rei do pente, ó Peguei Eu falei, irmão Aqui é Shark Macedo na Twitch, cara Ah, vai se fuder, cara O cara pegou o pênalti, cara Não é possível, cara Espera aí, cara Vamos Respeita o Sharkão, cara Nosso time mudou Deidara, 172, mandou 7 reais Vitola, Dê Tudo Celeste, Dedo de Quiabo Estrume da Twitch Kakashi Macedo Você é casual? É Esse é Shark Macedo na Twitch, cara É, irmão Vixi, o White no ataque, mano Quem que usa o White no ataque? Deidara172 mandou 7 reais Tem os streamer de FIFA VC é o Strume de FIFA Tem o MC Boy dos Charmes Você é o Boy dos Charmes Live na CVC Manda um clipe aí Do Boy dos Charmes Depois do jogo Manda aí, quero ver Não, cara Calma, 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 calma Aí não, cara Ele marcou bem, pessoal Aí fodeu, cara Aí o cara marcou bem, mano O cara joga bem demais, mano O cara joga bem, pessoal Não tem o que fazer, velho Ô Shark, tu acabou de falar Que tu ficou a tarde inteira Tu ficou amanhã a tarde inteira Esti no vídeo De um viadinho apresentando apartamento Para de mentir Trabalha o caralho Tu fica vendo o pedreiro trabalhar E o espertão ali vender apartamento Para de mentir pro seu chat Vamos Cara Eu tenho celular, cara Eu trabalhava na Petrobras Eu assistia live o dia inteiro, cara Pão de ouvido, cara Bluetooth, cara Você acha que eu sou o que, irmão? Ô, mod Vazou alguma coisa aí, mod? Vazou nada, mano Deidara da XJ Mandou sete reais Deidara da XJ Nossa, velho Ô, pessoal Sacanagem, velho Eu vou ganhar esse jogo Eu vou ganhar esse jogo Ele treino barrado do dinheiro, cara Resulbe 14 meses É verdade que seu apelido na adolescência era peida a leite Fala comigo, Charcão, seu puto Seguinte, irmão Para de invejar os outros streamers, tá? Falando que os caras são milionários Caramba 4 Para com isso E cala a sua boca Que eu tô falando Cala a boca Cara, é o seguinte Você aceitando o bet Ou você não aceitando o bet Ninguém tá nem aí pra você, irmão Os caras vão continuar apostando Tá bom? Exatamente Então assim Burra é você de não aceitar Eles são inteligentes Eles estão aceitando Hoje as maiores patrocinadoras Dos clubes brasileiros aí Do Brasil inteiro São as bets, cara Tá? Você tem que colocar as na sua cabeça Tem várias que são legalizadas Legalizadas? Sobre bet Sabe o que eu vou falar pras bets? Aqui pras bets Aqui, ó Aqui Uma vergonha isso aí, cara Fala que bagulho é legalizado Beleza, legalizado Foda-se ser legalizado, cara Tá? Eu tenho compromisso aqui, cara Tá, seu merda? Eu tenho compromisso aqui, irmão Eu sou um homem, cara Que eu não faço coisa errada Eu já fiz muita coisa errada na minha vida Mas me arrependo de todas Tá? E há muito tempo Eu corro pelo certo Eu prefiro passar fome Passar fome Do que ser tabete, cara Tá? Ouça isso aí Prefiro passar fome Nunca vou amaldiçoar minha família com esse dinheiro, cara Nunca Idara 172 Mandou sete reais Vicky é igual o boi do Charmes Kakashi da Twitch Se tirar o iFood do Brasil, você tá ferrado, né? Não sabe fritar um ovo Falso moralista mandou sete reais Casa de aposta não pode Mas rouba picanha com o sogro Vende carro de enchente Bater em motoboy Xingar porteiro de mendigo Nunca vi essas coisas que você tá falando aí, irmão Quando eu vendia carro, leilão, cara Aí sou bosta Quando eu vendia carro, leilão Falar que é de leilão, cara Ah, Charcão Que legal Agora deixa a gente fazer uma pergunta A loot box aí do FIFA Como é que ela funciona? Ela é uma aposta Ou ela não é uma aposta? Quer honrar a sua palavra? Fecha a live de FIFA Vai abrir o jogo aí Free to play Que não tem aí o loot box Não adianta, Charcão Esse teu papinho aí, cara Isso aí tu quer farmar Alguma coisa com isso Que eu nem sei o que é De tão burro que tu é Porque o FIFA nada mais vale Que um jogo de aposta E você abre um pack E isso é bom, não é? Quantos adolescentes Não pedem dinheiro pro pai Pela sua live Hoje você tirou o Van D'Ai Quantos não colocaram o dinheiro Pra tentar tirar um bom jogador Apostando nisso, Charcão Me fala, porra Mas qual o problema? O pai sabe o valor Ah, vou dar pro meu filho Lá pra sua aposta Qual o problema? O problema é dele Falto Tá? O problema é dele, cara É tão indiferente De casa de aposta, mano Irmão Eu aposto com você Coloca R$13,00 no Tigre Por um mês E coloca R$13,00 Investimento no banco Pra ver qual que rende mais Eu tenho amigo Dizem que faz casa de aposta, cara Vai tomar no seu cu Eu não quero deixar eu, cara Olha lá Olha lá, viu aí, ó O Júnior Piloto é meu amigo Apostador É meu amigo Pessoal Pessoal não Do PB, né? Mas dar pra ganhar dinheiro Com aposta Sim Sim Pessoal, tudo que eu sou contra Na minha live Eu tenho desejo, cara Será que eu não tenho vontade De apostar? Claro que eu tenho vontade De apostar Mas eu me seguro Eu já fiz cadastro Na Blazer Já falei pra vocês isso Quem lembra, lembra Dedara 172 Mandou R$5,00 Você parece mesmo Fábio Assunção Na quantidade de droga Que usa Você é igual O boy do Charles Eu não tenho vontade De seu cu, cara Dá licença, cara Puxa Não Vai pra frente Vamos Aqui é Shark Matendo da Twitch, cara Tô bem Tô ótimo Se eu tomar algo Vai tomar time out Viu? Vagabundo Fala Periú Fala Eric Diniz Fala Grande Vitor Para Chega Boa 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 Pegaram meu telefone Não, cara Nossa Cara do céu Pessoal Agora é agora Ou faz ou já era Vai Alguém passa Ah, mas Tomando fogo Não passou Essa bola, cara Que merda Deu carrinho No pé Do cara Velho Meu Deus Cara Eu dei carrinho Na bola Fui no pé Do cara Mano Como é que pode Isso Eu dei carrinho Na porra Da bola Fui no pé Do cara Obrigado Meu grande 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 ABR BAP Nossa Velho Obrigado Meu primeiro Sub Cara Fala Jim Porto Meu lindão Engravida Minha mãe Chacão Que dança Pera Tá louco Ronaldo mandou 7 reais Ei Shark Macedo Tô adorando a vibe Da live de hoje Seu conteúdo Sempre anima Minhas tardes Continue arrasando Anima sua tarde Anima sua tarde Ô Shark Não tem jeito Olha aí Foi o cara Falar mal Do futebol real Ô Bode Pode dar Pista VIP Pra ele Aí Bode Dá uma semana De time out Aí Foda-se Porra Não adianta É ditadura É a mesma Porra Do futebol real É o comunismo Falou mal Se fudeu É time out É ban É pista VIP É os caralhos Fala mal Do comunismo É prisão É morte É passar fome Não adianta Meu irmão O comunismo Passa fome De comida E aqui Passa fome De vitória De gameplay Nessa porra Dessa live Você viaja Cara Eu não sou comunista Não Cara Cala essa boca Aí cara Poxa Eu fiquei sabendo Que o Deidara É seu filho Porque O bicho Tá gordo Igual você Deidara Daqui a pouco Ele tá parecendo Um planeta Terra De tão gordo Que ele tá Vai ficar Dois planetas Então você Para de tratar Do Deidara Porque Daqui a pouco Não vai ter mais comida Entendeu Respeito Ele todo Deidara Agora ele foi lá pra África Fomeu tudo Beleza Entendeu Então para de alimentar o Deidara Quiser fazer amor Fale com o charquinho Vou te lambuzar Comer o seu cozinha Em matéria de amor Todo o meu conhecimento O cara tá me zoando Ele joga muito Tá me zoando Joga muito bem O cara É o cara joga bem Tá me zoando Ele tá me zoando O cara aqui já Obrigado Carlinho Ele tá me zoando Aqui o cara Joga muito bem Tá me no verde Da hora tá me no verde Manda 4 Quem mandou 60 bits Tenho muito tesão Em bosta Quando vou cagar Faço força Pra merda Subir Faço força Pra merda Descer Fico me comendo Com tolete De bosta Tenho muito tesão Em bosta Quando vou cagar Qual que é a chuma Sabe o que você tá falando Cara Faço força Pra merda Descer Fico me comendo Com tolete De bosta Você me respeita Cara Tá Isso é um jogo De futebol Passa pra merda Pessoal Aqui no sem entradas Fomos eliminar Não consigo mais Não consigo mais Interagir Na live De hoje Pense com carinho Freelama Mod Pode diminuir Pra pista VIP Pessoal Com esse time Milionário Do sem entradas Do sem token Classificação Não veio Peço perdão Esse é o time Do futebol real Oficial O time O time tá pior Que o outro Né cara O Maguire Pessoal Evoluímos o Maguire Tá O Maguire Tá evoluído Agora Tá melhor Tá Tá com mais Space O Maguire Tá evoluído Pegamos a dama O adama do evento Time de F-Point Cala a boca Isso aqui Essa conta Não pode F-Point Cara Bota aí moleque Fiz 4 barra 11 Na minha primeira WLGG Quando vai liberar Os mix Cara 4 barra 11 Você foi bem até Cara Foi muito bem O Chegão fez o máximo 2 vitórias Até agora Fiz 1 barra 15 Fiz 1 barra 14 E 2 barra 13 Você foi bem cara Foi bem demais Vamos lá Pessoal Outro mata-mata Segunda chance Não teve live Ontem Dois mata-mata Hoje Beleza Sabe o que é no jogo Seu bosta Você aí Corno Você é um corno Mesmo Cara Você é um impotente Não Calma L2 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 É assim É assim ó É assim ó Cara ruim Massacre Cara bom Shark Shark calvo Mandou 7 reais Caramba Shark calvo Você postou uma foto No insta E eu percebi Que tu é muito calvo Eu acho que Seu caso Não tem salvação Não tem Sabe por que Meu corno cabeludo É danificado Eu gosto muito Nossa que milagre Véi Ah Griezmann Peraí pessoal Dá uma focadinha aqui pessoal Rapidão cara Dá pra ganhar esse cara aqui mano Nossa Aí Olha Mexi o goleiro pessoal Mexi o goleiro cara Mexi o goleiro mano Olha 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 isso, cara! Olha isso, mano! É o Endolira, pessoal? Lu mandou mil reais, mandou cinco reais. Isso aqui é caçador meu, cara! O stream quer folga no final de semana. Está garantindo que as duas contas não se classifiquem perdendo de propósito. Aqui, ó! É meu caçador, pessoal! Aí, malucão! Aqui é o macho alfa! É o macho alfa! Agora não arrega, não, mano! Fica com essa cara de bulldog morto aí, não! Os caçador vão continuar aí na ativa para te pegar, mano! Não tem jeito, não! É lamentável, cara! Macho alfa! Entrega a partida aí, cara! Vamos entregar a poli, mano! Está fazendo graça, velho! Não está jogando sério, não, mano! Marinho! Marinho! A gente precisa conversar! Você tem quase quarenta anos e você se veste que nem uma criança! Uma criança que acabou de sair da loja de surf! Que foi forçada a comprar trezentas roupas porque o vendedor era chato! Você tem quarenta anos, caralho! Você faz tudo errado! Você usa bermuda de tactile! Usa tendas de corrida com jeans! Você é um desastre para a moda brasileira! Você é um bosta! Ouviu? Cala a boca que eu estou falando, caralho! Você é um bosta! Boa noite! Ai, ai! Aí, pessoal! Não dá, mano! Na moral, cara! Vocês podem falar o que vocês querem de mim, cara! Mas... Na moral, cara! Na moral, cara! Não aguento mais que não, velho! Ô, meu parceirinho! Você que acabou de mandar o áudio para o Shaik aí, tentando ajudar ele! Tentando ajudar ele a melhorar na marcação! Não adianta, meu parceiro! Imagina só! O cara joga a FIFA 22, 23, 24, 25 e nunca aprendeu a marcar! Nunca aprendeu a dar um passe! Nunca aprendeu a fazer uma triangulação! Nunca aprendeu a chutar no gol! O cara é horrível, mano! Não sabe fazer um DME! Não sabe fazer nada! Joga todo dia e é eliminado do mata-mata! Eliminado não! Entrega o Shaik! Ele entrega o mata-mata! Porque ele atua, né? E tipo... Não joga o Guaribério para treinar! Não faz porra nenhuma! Aí chega no mata-mata e quer virar o... Um pro play... Um pro play... Foi no banheiro, dentro do teu quarto Acústico, que gastou milhões de reais Pra ficar fazendo live Aí eu vou te fuder de novo Porque esse macho alfa aí, deve ser um trabalhador Que entra na live pra tirar onda com a tua cara Ganha de tu, sendo CLT E tu tá reclamando Que tá sentado na cadeira aí, no banheiro No teu conforto, o macho alfa tem que estourar O teu c*** de uma forma tão grande Que eu não sei nem, porra A dimensão disso, Char Tu tem que se fuder, porra Tu ainda dá palco pro cara que te caça Detalhe, quando ele vai falar Tu tira a porra da música Tu tá vendo como tu é um filha da p*** Porra, toma vergonha na cara, caralho É o último nessa porra Você é vascaíno, cara? Para que tem coisa de ator, cara Eu não sou ator, porra Irmão, quer entregar? Entrega aí uma entregada pode, cara Vai, poupa o meu tempo, cara Quer me humilhar aí, ó Para que fazer isso, mano Na moral, velho Na moral, velho Comentário aí no começo da live um pouco De fato, eu mato bastante Eu acho que só fala de casa de aposta aí Como você Quem nunca recebeu uma proposta de contrato de uma casa de aposta Eu aposto que você conheça toda a sua ganância que tem Que claramente a gente consegue perceber pelo teatro que você faz aqui Pela vontade de ter dinheiro todo o tempo Que você com certeza aceitaria sem hesitar nenhum pouco essa casa de aposta Então se você já recebeu, mostra aí pra gente quanto foi O valor, a casa Porque eu acho que é tudo mentira Eu já mostrei Eu já mostrei várias vezes Meus mods, principalmente Betano, Xbet BC Um monte, cara E é muita grana, irmão Muita grana mesmo, cara É, Charcão Tá falando sobre cassino de novo, né? Então vamos lá Tu sabia que na cidade de Hermagor, na Áustria Um juiz deu cinco decisões favoráveis contra a empresa da EA No jogo FIFA, no Ultimate Team Por ser loot box e cassino Tu sabia que a empresa teve que mudar algumas normas? Inclusive aquele pack que a gente vê lá como prévia É uma dessas normas? Tu sabia disso ou tu não sabia? Acho que tu não sabia, né? Pra tu falar que tu ia contra cassino Fazer um live do mesmo jogo que foi processado por ser cassino Nem te apetece saber, né? Porque aí não Aí tu tem que fechar a live Porque você é um homem de princípios Um homem que foi criado sem dinheiro de sangue Mas eu acho que tu não sabia disso, né, Charcão? Irmão, esse jogo mata Semana passada eu vi três jovens 19, 18, 22 anos morrer Por causa de tigrinho Esse jogo eu nunca vi matar ninguém, não Porque tu tá me difamando no chat Entendeu? Eu quero que você pare aí e prove O dia que eu falei da sua esposa Porque eu não falo da família de ninguém Entendeu? A gente zoa, zoa você aqui Você me zoa Você fala uma besteira, eu peço desculpa Você pede desculpa Tá tudo numa boa Mas agora você falar isso Você vai ter que provar Porque você tá me difamando no chat Entendeu? Isso aí é uma coisa feia O Modis É o Marciano Mas eu não preciso falar da sua esposa Dos seus amigos O Modis Porque isso é coisa de mau caráter Isso é coisa de pessoa que não tem nada na cabeça O Modis Não foi o Marciano que falou da minha mulher uma vez? Não foi? Pessoal Live de hoje foi Lamentável Até amanhã, pessoal